Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Estino, hoje é aniversário da Bia e eu vim buscar aqui uns balões desses daqui, que eles enchem nesse, aqui fala hélio, esses gás hélio, então, pra ele ficar bonitinho assim na mesa, eu paguei, eu acho que, ah, esses estrelinhas douradas foi R$2,50 pra encher elas, esse daí douradinho foi 1 euro, então assim, eu vou fazer apenas duas estrelas e três desses balão normais, do preço de, esse daqui também foi 1 euro, porque, afinal, sai muito caro se você for fazer mais coisa, então assim, sem contar o paquete que eu comprei, que foi R$3,50, então esse vai ser só pra arrumar a mesa mesmo. Aí, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Já cheguei em casa, ó, eu comprei também essas bexigas e comprei esse negocinho aqui, ó, que faz, é pra colocar as bexigas e fica em formato de flor. Aí, eu vou mostrar pra vocês, ó, esse aqui foi o que eu fiz, no total deu R$3,50, essas coisinhas aqui, então, não é tão baratinho, não. Eu e a Emily já organizamos um pouquinho aqui a mesa, coloquei aquele mantelho que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, olha aqui, ó, esse aqui que é um negócio que eu falei que vira uma flor, você coloca as bexigas e fica em formato de flor. Esse daqui foi o que eu comprei lá, olha que bonitinho ficou mesmo, esse aí veio no paquete, esse feliz cumpleaños, só pra não passar em branco, gente, e vocês não sabem da maior. Eu encomendei o bolo pro dia errado, era pro dia 23, então eu vou ter que sair correndo pra comprar um bolo no supermercado, porque eu liguei pra moça do bolo, ela falou, não, você encomendou o bolo pro dia 23, não pro dia 21. Então, assim, eu quase surtei, olha aí que bonitinho fica, e colamos ali do outro lado também. Aí, ó, mesmo assim, comprei esse bolo no Mercadona, na correria, os docinhos, eu já tinha encomendado hoje cedo pra ela, esses docinhos e um salgadinho, e é o que temos, só pra não passar em branco. Aí eu fiz também, aí como se fala, buraco quente, que é um pãozinho com carne moída, só pra gente jantar, porque deu vontade e ela gosta, e uns saladitos que eu comprei no Mercadona, e ela tá morrendo de vergonha, porque ela não gosta, que canta parabéns pra ela, mas a gente vai cantar parabéns pra ela. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva a Bia! ài! Cumpleanos felizes! Cumpleanos felizes! E agora? Até dezembro! Canta papo! Perdeu a base? Minha bolsa Não, não se queixe Essa é a que você queria Não é a que eu queria A culpa é aquela que eu queria Não tem nem a ver a sua Mira, se é uma bolsa 2 e 1 É uma carteira e bolsa Uma é do seu pai Uma é do seu pai Uma é do seu pai O que é amor? Cadê? Deixa eu ver Tá tujo Claro que eu peguei o seu anel Tem gosto ou não? Gostei Se não estivesse, pô com o dedo do cu Nossa Essa é uma pulseira Paco, põe na pulseira Abre que ela não sabe O Paco vai ensinar pra você como é Tem que abrir Esse é o copinho de neve O copinho de neve é o desenho A gente tem que ir comprando uns negocinhos E ir colocando aí Ah, aquela de preencher? É É a que você tem? Não, a que eu tenho é diferente Essa você vai preenchendo Essa você vai colocando e vai preenchendo Tem que abrir Ela tem que abrir Mas ela sai assim Seu braço é pequeno Mesmo se você não gostar eu uso, hein? Nossa Começou Que puxada Mesmo como eu já comprei as coisas pra que ela eu sei já